São Nicolau de Mira, dito tal Maturgo, que significa fazedor de milagres, também conhecido como São Nicolau de Bari, é o santo padroeiro da Rússia, Grécia e da Noruega. É o patrono dos guardas noturnos na Armênia e dos coroinhas na cidade de Bari, na Itália, onde estariam sepultados dos seus restos. Nasceu na região da Anatólia, na Turquia, no século III, foi canonizado pela igreja católica por sua caridade e afinidade com as crianças. Nicolau costumava ajudar anonimamente a quem estivesse com dificuldades financeiras, colocava o saco com moedas de ouro a ser ofertado na chaminé das casas. Sua figura está envolta em muitas lendas e histórias, sendo a mais conhecida delas a figura moderna do Papai Noel. É considerado um dos santos mais conhecidos da cristandade. Krampus é uma criatura mitológica que acompanha São Nicolau durante a época do Natal. Segundo lendas de várias regiões do mundo, a palavra Krampus é uma livre tradução para garras no alemão antigo. A história de Krampus vem do antigo paganismo germânico e remonta a uma época anterior à influência cristã. No decorrer dos séculos, a cultura foi adaptada aos interesses católicos e a figura pagã foi incorporada às festividades da liturgia da igreja. Enquanto o bom velhinho traz presente para as crianças bem comportadas no Natal, Krampus avisa e pune as más crianças. É representado por uma criatura semelhante a um demônio, com longos chifres e pelos humanos animalescos. Diz a lenda que ele batia nas crianças com um chicote e as colocava dentro de um cesto. Em alguns casos, chegava a engolí-las. O dia de Krampus é comemorado na região dos Alpes em 5 de dezembro, um dia antes de São Nicolau. Tradicionalmente, rapazes se vestem de Krampus nas duas primeiras semanas de dezembro, particularmente no anoitecer de 5 de dezembro, e vagam pelas ruas assustando crianças com correntes e sinos enferrujados. Em algumas áreas rurais, a tradição também inclui surras aplicadas pelo Krampus. As fantasias modernas de Krampus consistem em uma máscara de madeira com chifres, além de vestes com pele de ovelhas. A manufatura das máscaras artesanais demanda um esforço considerável, e vários jovens em comunidades rurais competem nos eventos pela melhor fantasia de Krampus. Na região onde Krampus é cultuado, ele é uma figura presente no Natal acompanhando o Papai Noel. Se você contrata um Papai Noel para tirar fotos no shopping, terá de contratar um Krampus para ficar ao seu lado nas fotos. Obviamente para educar as crianças, lembrando que logo ao lado de seus presentes e prêmios, o perigo está à espreita. Para escapar dele, é necessário manter-se firme nas boas condutas e refutar as más ações. É muito comum nessa região receber um cartão de Natal dizendo, saudações de Krampus, e também comporte-se. Felizmente para você, sapeca levado da breca, a comemoração praticamente não existe no Brasil, e apareceu ao longo da história de forma simplória e diferenciada no estado de Santa Catarina, na região do Vale do Itajaí, onde aparecia vestido em roupa velha e sacos de juta, com cabelo de palha carregando um saco nas costas como o Papai Noel. Nesta trouxa, o saco possuía instrumentos para assustar as crianças mais, e as muito mais ameaçava levar embora dentro do saco. No reino germânico, o confronto demoníaco poderá acontecer somente no mês de dezembro, e se você escapar dele, estará livre até o ano que vem. Mas lembre-se, se você tocar o terror, não venha pedir asilo em Panorai. Só a gente pede por aqui a sua inscrição e o seu like. Tenha um ótimo Natal e um ano novo repleto de realizações. Luz von Panorai DIVIÓN HÁ 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 HÁ